Boa noite, Piazana. Sexta-feira e estamos indo ali na Piazana. Não podemos parar, né? É verdade. Vocês tomam os goritão dele trabalhar. O palmetão ali está. Está ali atrás, como vocês podem ver. O vídeo aí vocês já viram pelo título, né? Vamos ver se o papai vai deixar eu botar direitão no palmetão, né? Vou mostrar também o que estou fazendo aqui na 6200, no dia de hoje. Se você não é inscrito, já se inscreva aí. Deixa o likezão. Ajuda a gente aí, se puder compartilhar também. Deixar um comentário aí. Fique à vontade, gurizada. E vamos que vamos. Também é Piazana. Trocando esses rolamentos. Falta apertar um parafuso ali. Do lado de dentro. Daí eu estou sozinho. Daí o pai está para a cidade. Ele levou o tanque para soldar porque tinha um furo no tanque, né? Piazana. Daí tem que ser com solda estanha, né? Porque senão não tem outro jeito, né? Daí eu troquei esse rolamento aqui. Daí só falta apertar esses dois parafusos aqui. Aqui lá por dentro, né? Daí está feito. Gurizada, esse rolamento até que estava aqui nem estava tão ruim assim. Estava, vamos dizer, praticamente bom, né? Mas estava um mínimo a folguinha, né? Mas como aqui, pesada, vai o quadro e o tanque, né? Como vocês viram, nós tiramos alguns vídeos para trás aí. Vocês acompanharam. Daí esse rolamento estava com um pouco de folga e daí ele estava furado aqui, né? A capa dele para engraxar com a agulha, né? Daí nós pegamos e troquemos, né? Até nem conseguimos tirar com o sacador, pesada. Estava muito apertado. Daí tivemos até que cortar fora, mas nem estava tão ruim o rolamento. Então dava para reutilizar, mas como nós cortemos, então se foi o rolamento. Daí coloquemos um novo, né? Para se caso dê algum problema nesse rolamento, ele fica atrás do tanque, né? Daí eu acho que para colocar sacador mesmo, daí tem que tirar tudo. O quadro do tanque, né? Porque não tem espaço, né? Ele fica aqui o tanque. Daí já aproveitando para não se incomodar, já troquei o mestre rolamento aqui. Novo, zero bala. Daí peguei já antes de colocar, engraxei pela capa dele, que tem uns buraquinhos, né? Engraxei bem ele com a agulha, né? E girei ele, engraxei mais um pouco para ficar bem engraxado, né? Daí tomo aí fazendo uma saudinha pesada. Tomo aí com uma miguezinha emprestada aí, ó. Daí tinha uma saudinha para fazer, ali dentro da caixa de peneira superior, né? Essa daqui está até boa, só que tinha uma saudinha ou outra, né? Para fazer. Daí pequeno já fazemos. Tinha umas outras saudinhas numa lata aí da máquina, né? Daí como vocês sabem que ali também, ó. Ali, piazada. Daí como vocês sabem que para soldar a lata com o eletrodo é uma porcaria, né? Mas enfim. É verdade. É muito ruim de soldar. Só que hoje, piazada, o assunto é diferente, né? Não me diga! Vamos ver se o papai vai autorizar os guris, né, piazada? Não sei. Como tomo com uma miguinha em casa ali, né? Daí para soldar a escapamento também, que é uma chapa não tão grossa. Uma eletrodo é bem difícil. Daí vamos ver se o papai vai deixar, gurisada. A minha ideia é aqui, ó. Cortar aqui. Aqui e emendar isso aqui. Provisoriamente, né? Porque ao longo do tempo aí, quando nós tiver dinheiro e coisa, eu vou estar querendo colocar um cromadão aí no Valmet, né? Daí, se o pai autorizar a fazer isso, o cano vai ficar dessa altura, mais ou menos, né? E antes o cano é maior, né? E também vai ajudar um pouco na visibilidade da cabine, né? Porque o cano fica mais ou menos aqui, né? Ele já vai ajudar. Os trator mais novo, eles já ficam aqui na coluna o escapamento, né? Consequentemente, tem uma visão melhor. Realmente! Isso aqui, piazada, eu vi um Valmet 38 gabinado, isso aqui, outro modelo de gabine, que o cara tirou isso aqui e deixou só isso aqui, né? Daí não atrapalha nada na visão, né? Mas eu não sei se... Isso aqui é um... Eu acho que é um pré-filtro, né? Piazada. Daí, se tirar isso aqui, eu não sei se... Se causa algum problema, né? Se tem um desempenho isso aqui, né? Porque é um pré-filtro, né? Daí, se tirar aí, o filtro vai sujar mais rápido, eu acho, né? Também é pesada. As rodas dele estão bem ruimzinhas, bem feias de pintura, né? Como vocês podem ver. Vou mostrar aqui do outro lado. Olha, gulizada. Essa rodinha está bem feia, essa daqui não. Mas a outra lá está feia na foto. Daí, gulizada, eu já comprei uma tinta preta e um amarelo, né? Daí, o que eu vou fazer? Eu vou pintar essa parte aqui de preto e o cubo amarelo, né? Piazada. Vou qualificar o Valmetão, piazada. O que vocês acham aí? Deixem nos comentários. Se vocês querem que eu gravo gravando o vídeo, né? O antes e o depois das rodas pintadas ou não, né? Até estamos com os pneus finos, né? Piazada. Mas daqui a um mês e pouco, ó. Vamos trocar os pneus dele. Os grandes estão guardados, né? Daí, eu já vou aproveitar que os grandes estão fora e já vou pintar, né? Eles fora, né? Daí, já fica um serviço a menos, né? Porque daí, para tirar e colocar os pneus só para pintar, né? Daí, já aproveitemos para trocar os pneus e já botar ele pintado aqui. E os da frente é fácil de tirar, né? Daí, dá uma boa lavada nesse cubo, né? Daí, pintar ele e deixar no capricho o Valmetão. Também futuramente quero colocar um insufilme nele, mas isso vai ser mais difícil de acontecer porque aqui na nossa cidade eu não conheço muita gente que coloca insufilme, né? E não sei se tem que levar na cidade ou a pessoa vem aqui, né? Mas enfim. É isso aí. Aos poucos vamos qualificando o Valmetão. Eu acho que a coisa mais difícil é pintar as rodas, né? A tinta já está em casa, então é só eu fazer isso aí e vamos que vamos. Hoje é sexta-feira, né, Piazada? O pai foi para a cidade porque faltou a rame ali na máquina. Gastemos tudo a rame nela. Tinha uma soldinha, outra para fazer ali, né? Aqui, Piazada. Aqui eu tinha feito isso aí com o eletrodo, né? Aqui, Piazada, estava cheio de buraco, né? Daí eu fechei um pouco esses buracos, né? Aqui a lixadeira eu não consegui entrar porque nós temos uma rotativa grande. Daí aqui eu vou passar uma massa depois por cima. Uma massa plástica aqui, né? E daí eu vou dar uma lixada e eu vou pintar isso aqui, né? Porque a solda queima a tinta, né? Daí aqui embaixo eu não sei se eu vou tentar fechar um pouco. E daí passar massa depois também, né? Mas aqui está bem resistente, Piazada. Com o eletrodo ali e o patincamento eu não tinha pegado nada, né? Eu tinha pegado dois, três pontos aqui. Não agarou muita solda agora sim, agarou bem. Porque solda para soldar a chapa fina é uma maravilha, né, Piazada? Vocês que soldaram aí comigo, está louco. Vocês não querem voltar para a eletrodo, né? Mas a nossa realidade é outra, né? Mas enfim. Daí vamos agora, onze e pouco, vamos tocar as vacas. E daí vamos esperar o pai vir aí para nós continuar essa soldagem. Aí, ó Piazada. O dia tão esperado de, pá, cortar isso aqui e aqui emendar. Chegou a Piazada. Daí vamos soldar na amiguizinha, né, pessoal? Para ficar caprichado, né? Aqui no eletrodo fica uma coisa bem... Mais ou menos, para não dizer ruim, né? É sim. Né? Daí vamos fazendo a amiguizinha aí. Vocês vão acompanhar o cortando e soldando e testando lá no palmetão. Já deixei ele... Já tirei fora, né? É quatro parafusos dezessete aqui. A junta tá boa, aparentemente. E esse é pesado. Daí depois eu vou testar lá no palmetão. Vou lixar bem isso aqui. E vou pintar com uma... Comprar uma tinta preta a alta temperatura. Para ficar mais padrãozinho, bonitinho, né? E esse aí, Piazada. Vamos acompanhando aí o... Vídeo acelerado. Usar proteção, né? Piazada. Primeira coisa, hein? Um óculosinho, né? Pelo menos. Vamos tentar cortar bem direto aqui. Vai ficar bom de soldar. Ficou bom. Algo. Algo. Faça Garda. Algo. 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 E agora eu não tenho mais volta, gurizada. E eu vou dar uma esmerilhada aqui, pessoal, pra tirar um pouco dessa peruja aqui no esmerilho, né? Pra falar pro pessoal da amiga, vocês sabem, né, gurizada? Vai ficar mais ou menos assim. Uma pesada. Vai ficar louco de toque a gente. Ué, é louco, né, não dá isso. Olha a pesada. Cachorro. Olha a gurizada. Demoremo, malinhemo ele. Olha a pesada. Vou meter ele só daqui, né? Vou passar uma lixinha ainda, por cima antes de soldar, né? Passei um pouco no esmerilho aí. Daí eu vou mover como é que vai ficar o bicho, velho. Olha a pesada. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Ó, gurizada. Tá mais ou menos alinhado. Né? Perfeito também. Perfeito não vai ficar, né? Mas, vou chegar o mais perto possível, né? E vocês vão acompanhar o soldando aí. Vamos lá, gurizada. Vamos lá, gurizada. Olha a pesada. Como vai ficar o vomitão. Vai ficar o luxo. O delírio, pesada. Olha, ó. Mas, tá louco. Cachorro de bola, bicho, velho. Com o direton. E vai também ajudar um pouco na visibilidade da gabine, né? O estator, vocês sabem, que é o escapamento na coluna, pra não interferir na visão, né? Olha aí, ó. Vamos soldar no piada. Depois vamos dar um acabamento aí. Pintar ele de preto, né? E vamos indo. Pintar ele de preto, né? E vamos lá. Pintar ele de preto, né? Pintar ele de preto, né? Pintar ele de preto, né? Olha, o tên é brosso que já sabe. Tá louco. Saudinho aí Ninguém é outra coisa, né, pesado Se fosse com o eletrodo ia sofrer aqui Mas enfim E ó, depois vamos botar no valmetão lá E o pau tora, né E ó, depois vamos lá 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 Agora sim ó, o bruto velho tá no diretão Só falta pintar as rodas dele E ó, depois vamos lá Será que vem chuva aí? Tá meio no viadinho, mas vamos ver, né Temos que acreditar, né E ó, depois vamos lá E ó, depois vamos lá